Esses são os Jerry's que os Ricks e Morris nunca voltaram pra buscar. Agora vivem aqui. Eu não acredito que o Rick fez isso. Essa é quase a última gota que faltava. Aposta logo. Quer saber? Que se dane. Eu tenho um joguinho melhor pra vocês, pessoal. Eu digo, pra escaparmos. Se você quer ir embora, é só sair pela porta da frente. Acha que estamos aqui contra a nossa vontade? Isso seria ilegal. Mas, se podem sair, então por que estão aqui? Pela mesma razão que você. Somos Jerry's. Eu tô indo. Tudo bem. Isso sempre foi permitido. Eu tô indo. Eu tô indo.